Nilton Santos olhou pra área, lançamento do Nilton Santos pro Pelé, pro Pelé, pro Pelé! Nilton Santos olhou pra área, lançamento do Nilton Santos pro Pelé, pro Pelé, pro Pelé! Nilton Santos com o gol de Pelé! Aí Didi empurrou na frente pro Pelé lá dentro! Aí Didi empurrou na frente pro Pelé! Da Homestore, Fidelino, direto pra área do Rio Grande do Sul O que pediu, portou a decisão física, tem aéjar em arrem E o capitão chegou pra fundo de um ensaio O que pediu, portou a decisão física, tem aéjar em arrem E o que pediu, portou a final de Copa do Mundo metendo 4 a 1 na Itália Eram os dois bicampeões e o Brasil de Pelé